E a primeira reportagem que nós vamos mostrar hoje é sobre o guri de Uruguaiana. Será que ele está levando a sério aquele desafio de entrar em forma e levar uma vida mais saudável? Vamos direto dar uma olhadinha nessa história e no que ele anda aprontando nos treinos. Xê, não está fácil, mas está valendo a pena, viu Xê? Já emagreci uns quilinhos, já estou me sentindo mais leve, sou outra pessoa. Nossa, que barba, né? Vamos lá, vamos lá, só mais um, só mais um. Vamos, vamos, em um, dois, três e... Força! Segura lá embaixo, segura, segura, sobe devagarinho. Quando tu começa a te exercitar, tem toda aquela química que tu te sente bem e quando tu te sente bem, tu vai buscar boas escolhas. Por exemplo, tu vai te alimentar melhor, tu vai te relacionar melhor, tu vai viver melhor perante a vida. Xê, e para dar uma corrida especial, sabe onde eu vim? Na praia de Ipanema, no Rio. Rio Guaíba. Mas que barba, a idade. Partiu! Não me pergunte Onde fica o O alegre Não tô aguentando essas corridas, xê. Tô esgualipado. Já sei, vou ligar pra cá. Alô, professora! Cara, eu tô apavorado com essas corridas, xê. Eu não tô aguentando mais, xê. Tô com os bofos pra fora. Não tem uma coisa mais divertida, mais prazerosa pra fazer, xê. Hã? O que que eu fazia? Quando era... Ah, quando eu era fiala em Uruguaiana, eu fui campeão de judô. Tá certo que era só eu que tava com o coro. Alô, que que é? Sério? Vai me levar... Não, não. Não, não, esquivaram, a idade. Ah, valeu. A gente se encontra lá. Mas que barbaridade. É, agora tô me sentindo em casa aqui no judô aqui. Maravilha, né? Te trouxe aqui pra treinar o judô. Eu sei que tu gosta, que tu tem prazer. Gosto. Foi quando eu era fiala em Uruguaiana, eu fui campeão mundial. Lá de Uruguaiana, né? Campeão mundial de Uruguaiana. Mas vem, Caixa, cadê o rapaz aí, o meu esparra, que eu tô louco pra pegar ele. Cadê, cadê, cadê? Calma, calma. Primeiro vai colocar o kimono. Ah, é. Tô pronto. Cadê o rapaz que teve a coragem de me enfrentar? Tá chegando ali. Tá chegando ali. O que eu quero? Quem é esse louco? João Derli, bicampeão mundial de judô. Não, não, não. Larguei. Tu tá de sacanagem. Agora tu vai. Não, não. Parinha. Tu vai. Não, não. Parinha. Parinha. Que barra. Não, não. Não. É verdade, aqui ó, não perde os próximos episódios, mas que bárbaro, vamos continuar, mas que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, lindado. É, o guriu de Uruayana achou que ia ser fácil, né? Mas amanhã ele continua nos treinos e vai enfrentar um outro desafio, mudar a alimentação. A gente acompanha.